Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, tarde de sábado, vamos falar aí de Vasco e também de São Paulo. Horas que antecedem esse grande jogo do estádio do Morumbi. Temos notícias lá do Morumbi, tem notícia do São Paulo, tem notícia do Vasco da Gama e tem muita gente que acompanha nosso canal e me pedindo para falar dos outros clubes também. Então nós vamos falar de seleção principal sobre Antelote, ontem a gente já trazia essa notícia. Vamos falar da estreia do Brasil no Mundial Sub-20, vamos falar de Botafogo e Fluminense e quero dar uma passada também no Flamengo aí para trazer as últimas informações. Você pediu, a gente vai atender. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, esse vermelhinho que está embaixo, não paga rigorosamente nada, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é bacana, é o nosso vídeo, é legal e possa espalhar para um monte de gente, certo? Então é com você, vamos lá, vamos trazer as notícias desse sábado antes de sete jogos que rolam hoje, de dez da rodada, da sétima rodada. Teremos sete jogos neste sábado que eu vou trazer detalhes para você. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos então começar com Vasco da Gama e São Paulo que jogam no Morumbi às 18 horas e 30 minutos na Super Rádio Tupi. O J. Santiago vai transmitir, o Rubem Leão vai comentar. Eu estarei ao lado do Marcos Coelho com as informações. E lá do Morumbi chega a notícia que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. A torcida do Vasco esgotou seus ingressos numa rapidez incrível. Em pouquíssimas horas durante a semana, os ingressos para a torcida do Vasco no Morumbi já estavam esgotados. O Vasco tem uma torcida muito grande dentro de São Paulo. A pressão é muito grande em cima do técnico Maurício Barbieri. Ele pediu desculpas essa semana pelas declarações que deu domingo após a derrota para o Santos no estádio de São Januário e relacionou os goleiros Léo Jardim, Ivan e Raus. O Raus deve sair porque ele está levando 24. Os laterais Puma Rodrigues, Lucas Piton, o Paulo Henrique e o Paulo Vitor. Os zagueiros Robson, Léo, que é o capitão, Capasso e Miranda. Meio-campistas Rodrigo, Jair, o Alex Teixeira, Barros, Carabarral, Galarza, Matheus Carvalho. E os atacantes Gabriel Peck, Pedro Raul, Figueiredo, Orediano, Juan Cruz e Eric Marques. Esse é o grupo do Vasco para essa sétima rodada, jogo no estádio do Morumbi. O técnico Maurício Barbieri solta a escalação com uma hora de antecedência do jogo, como determina o regulamento geral da CBF. O mesmo acontece com o técnico do São Paulo, Dorival Júnior. Pelo lado são paulino, a gente traz o Rafinha, que passou aqui pelo Flamengo. E ele falou sobre a preparação para pegar o Vasco à TV São Paulo. A preparação, a gente sabe, sempre a melhor possível. A gente já virou a chave para uma competição totalmente diferente ao quadrado brasileiro. E claro, com a ajuda do nosso torcedor, nós estamos vindo de várias partidas longe de casa. E agora ter uma partida em casa diante do nosso torcedor é muito importante para nós. E gratificante também poder voltar para casa. E claro, diante de um adversário forte, que é o Vasco da Gama, a gente está preparado para fazer uma grande partida. O grupo está preparado, todos estão vendo aqui, estão tendo oportunidades, estão vendo que tem que estar preparado para entrar nos jogos, tem que estar preparado para estar jogando. E todo mundo está nesse mesmo pensamento, que é de manter essa sequência de bons jogos. Todo mundo está entrando, está dando conta do recado. O professor Dorival já deixou claro que todo mundo é importante. É uma oportunidade para todos. Então, a gente espera dar sequência. E claro, o jogo dentro de casa, a gente tem que fazer o dever de casa, tem que entrar com força total, muito mais concentrada que nos outros jogos. Porque em casa, esses pontos são de grande valor. Então, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Tem sempre que estar somando e, claro, com a força do nosso torcedor, tudo facilita. Mas em relação ao grupo, a todo mundo com a mesma vontade, todo mundo com o mesmo pensamento, remando para o mesmo lado. E espero que a gente possa continuar nessa sequência de bons jogos. Aí o Rafinha, lateral direito, experiente lateral direito. O São Paulo não contará com a Arboleda, está fora. Não tem uma lesão grave, mas fica fora do jogo de hoje. Rafael, Rafinha, Alan Franco ou Diego Costa, Beraldo e Patrick ou Caio Paulista, que passou pelo Fluminense. Pablo Maia, Gabi Neves, Rodrigo Nestor e Alisson. Alisson, aquele mês, jogou no Cruzeiro, no Grêmio. O Luciano, que passou aqui pelo Fluminense. Ou garoto Marcos Paulo. E o Caleri, grande artilheiro, técnico em Dorival Júnior. São Paulo é o décimo colocado. Clássico, décimo sexto colocado. Então, nessa sétima rodada, nós temos no Morumbi, São Paulo e Vasco. Deixa eu trazer mais uma resposta do Léo Pelé, da entrevista coletiva dele, quando perguntado pela Manuela, do GE, sobre jogar com o São Paulo no Morumbi. O que ele pode auxiliar seus companheiros e o treinador. E ele falou de uma camisa pesada, como é a do São Paulo. São Paulo é uma camisa muito pesada, assim como a do Vasco. E lá, é muito difícil. O adversário, quando eu estava lá, ia jogar contra a gente. Falava que era um jogo muito pesado, muito difícil. A pressão da torcida, a pressão do time. Os primeiros 20 minutos. Uma pressão absurda, em cima do adversário. E é uma equipe que é qualificada. Tem uns companheiros lá que eu sei muito bem. Eu não vou falar aqui, mas eu vou passar para os meus companheiros, para o meu treinador, as características, para tentar ajudar de alguma forma. Mas são jogadores de alto nível. Então, a gente sabe que o campeonato brasileiro, o Sarrafa é lá em cima, cara. Não é fácil. Então, a gente sabe que o São Paulo jogou ontem. A gente não sabe se eles vão modificar alguma coisa, mas se você pegar também o banco deles, tem jogador que tem condições de ser titular. Então, assim, é muito difícil o brasileiro. Muito difícil. Mas eu não vou dar nenhuma dica sobre como que é o atleta, as características do atleta. Mas eu prefiro falar com os meus jogadores que com o meu treinador. Aí, o Léo Pelé falando do São Paulo, numa expectativa de um bom jogo do Vasco. O Vasco pegou o Atlético Mineiro de frente a frente, lá em Belo Horizonte, ganhou. Depois, no Maracanã, encarou o Palmeiras, 2x2, saiu na frente. Encarou o Fluminense, saiu na frente, 1x1. Então, o time do Vasco, ele gosta desses jogos grandes aí. E tomara que seja assim hoje, diante da equipe do São Paulo, no estádio do Morubi. Bem, deixa eu falar, então, do clássico entre as equipes do Botafogo e também do Fluminense. Até ontem, segundo meu companheiro Tiago Veras, mais de 25 mil ingressos estavam vendidos. E o Botafogo leva um time forte, né? Aqui, ó. Lucas Perri, Diplácido, Adriel, Soncoesta e Marçal. O Tietê, Marlon Preitas e Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Vitor Sá. É este o provável time do Botafogo. O Lucas Perri falou à Botafogo TV sobre o clássico. Vamos assistir. É um clássico, né? A gente vai precisar do apoio da nossa torcida. A gente está bem focado em fazer um jogo equilibrado, buscando sempre a vitória. Como a gente vem tendo sucesso no Campeonato Brasileiro e manter essa pegada de buscar sempre a vitória e buscar o resultado. Cara, foi muito especial para mim, né? Como o primeiro clássico que eu disputei pelo Botafogo ter sido uma vitória fora de casa contra o Fluminense. Foi muito especial para mim. E agora eu estou vivendo o primeiro clássico em casa, né? Primeiro clássico aqui no Newton Santos. Então, muito feliz pelo que eu estou vivendo, muito feliz pelo momento do grupo. E é isso, seguir buscando a vitória, buscando os resultados. Aí o Lucas Perri, excelente goleiro. Se não for o melhor goleiro do Brasil na atualidade, com certeza um dos melhores. Pelo lado do Fluminense, Marcelo está fora. E tivemos aí o Martinelli relacionado. Pode ser a surpresa, a novidade no time do Fluminense. Martinelli que saiu da equipe por lesão, pode estar retornando, uma vez que o Alexander segue, entrega o departamento médico. E o que disse o Sérgio Guimarães, no microfone da Rádio Tupi, a respeito do Marcelo, é que o Fluminense não terá pressa de recolocá-lo em campo. É um problema na panturrilha, já é um problema antigo. Ele sabe, assim que ele sente qualquer coisinha, ele já sai de prevenção, né? Para não aumentar o problema. E vai ser colocado, assim que estiver bem, em algumas partidas pontuais também. Então, hoje, vai o Guga na lateral esquerda. A tendência do Fluminense, vamos ver se eu estou bem de cabeça. Fábio no gol. Aí o Samuel Xavier. O Nino, o Felipe Melo e o Guga. No meio-campo, o André. Podemos ter Martinelli, Lima e mais o Ganso. João Arias e German Cano. Vai ser um duelo legal também. E dois atacantes interessantes. German Cano, pelo Flu, e Tiquinho Soares, pelo Botafogo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pega amanhã a equipe do Corinthians. E, por incrível que pareça, o torcedor vascaíno tem que torcer para o Flamengo. Para que o Corinthians não ganhe pontos fora de casa. E, caso o Vasco venha a tropeçar, uma vitória do Corinthians, poderemos ter o Vasco entrando na zona de rebaixamento. Então, por incrível que pareça, aí é com você, torcedor vascaíno, tem que torcer pelo Flamengo amanhã contra o Corinthians. O Flamengo vai fazer uma grande reformulação. Já confirmou isso o Marcos Coelho, que faz o dia a dia do Flamengo aqui na Super Rádio Tupi. E vai aproveitar já a janela. Estava na hora, né? O time do Flamengo deu o que tinha, está cansado. Alguns jogadores vão deixar o grupo, o elenco. Sendo que o Davi Luiz, se fizer mais dois tempos de 45 minutos, ele tem a renovação automática com o Flamengo por mais uma temporada. Esse é o detalhe. Vamos falar agora de seleção brasileira. Deixa eu começar com a seleção principal. Porque, em cima do que nós falamos ontem, o Carlo Ancelotti se reuniu com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já projetando a temporada. Falava isso ontem. E hoje ele deu entrevista coletiva. E quando veio a pergunta sobre a seleção brasileira, desejo do presidente Edinaldo Rodrigues, ele rechaçou, dizendo que vai ficar mais duas temporadas, vai cumprir o contrato dele com o time do Real Madrid. Isso foi conversado ontem na reunião com o presidente Florentino Pérez. Então, o presidente Edinaldo Rodrigues terá que procurar um novo técnico para a seleção brasileira, uma vez que seu plano A, o Carlo Ancelotti, o italiano, vai ficar mesmo lá no Real Madrid. Copa do Mundo Sub-20, ela começa hoje, vários jogos, e amanhã é estreia do Brasil no Grupo D, lá em Mendoza, o jogo às 18 horas. O Brasil vai enfrentar a seleção da Itália. O atacante Giovanni, do Palmeiras, está conosco e fala da expectativa alta para essa estreia. Hein, Giovanni? A expectativa está alta. Acho que todo menino sonha em jogar uma Copa do Mundo, ainda mais pela seleção brasileira. A intensidade, como você mesmo falou, está alta. A gente está focado. É claro que tem aquela ansiedade da estreia, que é normal. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá domingo e vai pôr em prática tudo o que o Ramon está falando. E vamos sair com a vitória. O motivo é, acho que desde pequeno já vem aquela rivalidade, tipo Brasil e Argentina. Mas é muito bom jogar aqui, a atmosfera, tudo, o clima. E vai ser gostoso, né? Então, a gente está aqui para representar o nosso país, para representar uma nação como o Brasil, e a gente vai fazer bonito. Ele fala como qualquer outro fala, né? Passa os esquemas táticos deles, a gente trabalha em cima disso. Mas creio que tudo que ele falou a gente vai pôr em prática domingo e a gente vai fazer, como eu disse, bonito. A gente vai dar o nosso melhor em campo e sair com o resultado positivo. A gente quer ganhar, né? A gente quer sair com os três pontos. Claro, a gente não sabe como vai ser a diversidade do jogo, como que vai rolar o clima, mas a gente está preparado para tudo. Preparado para a torcida, preparado para o independente do clima. Enfim, é isso. Na verdade, isso daí já vem de muito tempo. Até lá na Granja mesmo a gente fazia uns bobinhos lá. Claro, teve a revanche agora deles, né? Lá eles pagaram 10, né? Mas aqui hoje, infelizmente, ontem a gente teve que pagar. E como você falou, o clima está gostoso, está leve. O ambiente está bom. E é isso que me motiva mais ainda, sabe? Cada um correr pelo outro e pronto. Claro, claro. É claro que pode ser. Ninguém gosta, ainda mais, de ganhar lá, né? Mas, enfim, a gente está preparado e quero sair com esse título aqui. Quero levantar a taça da Copa do Mundo e ser feliz pelo resto da vida. Esse é o garoto Geovane. Temos dois Geovane na seleção. Tem o Geovane, que é o do Palmeiras, e o Giovane, que é o do Corinthians. Ambos são atacantes da seleção brasileira. E o Safinho, ex-jogador do Galo, jogando hoje no futebol holandês, também fala da expectativa da estreia contra a Itália. Um jogo muito interessante para amanhã, às 18 horas. A expectativa é as melhores possíveis, né? O atual campeão sul-americano. Estamos muito felizes de estar disputando a Copa do Mundo, muito entrosado, e estamos ansiosos para chegar o domingo, para estrear. Ah, cara, tipo, como experiência, acho que todo jogador que está aqui já jogou profissional. Não está na Europa ainda, mas com certeza lá na frente vai estar. Mas, mesmo assim, está no profissional, está atuando pela equipe dele, pelo profissional, disputando o Libertadores. Então, creio que experiência, eu trago um pouco. É Andrei, que já voltou para o Vasco, traz um pouco. E assim, a gente junta o grupo e a gente vai fazer um bom campeonato com isso. Ah, creio que vai jogar contra o Brasil, né? Então, o Brasil vai querer propor o jogo. Então, acho que eles vão querer esperar um pouco para sair no contra-ataque. Não sei, e veremos no domingo. Ah, sim, claro, a gente treina muito. O Ramon já foi jogador, é um excelente batedor de falta, e a gente está treinando bastante para conseguir no jogo. Ah, sim, claro, é uma brincadeira saudável que todos os treinos normalmente têm. É bom ter esse ambiente. Aí o Savinho, outro baita jogador. É uma seleção muito forte essa que o Ramon leva lá para a Argentina, para este Mundial. O Brasil joga amanhã com a Itália, depois joga no dia 24 com a República Dominicana, e no dia 27 fecha a primeira fase jogando com a Nigéria. Os dois primeiros jogos, né, lá em Mendoza, e o jogo com a Nigéria, três da tarde, em La Plata. E aí, qual a sua opinião? Comenta com a gente aqui. Ah, você quer saber os jogos de hoje, né? Então vamos lá. Tem Bahia e Goiás às quatro, às seis e meia tem Curitiba e Galo, tem Botafogo e Fluminense, tem São Paulo e Vasco, Bragantino e Atlético Paranaense, e tem América e Fortaleza também às 18h30, às nove da noite. Tem Santos e Palmeiras, o clássico na Vila, em Belbiru. Opine aí, deixe a sua opinião. E se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, e também dê o like, dê o joinha, que é importantíssimo para valorizar o nosso trabalho perante ao YouTube. E espalhe esse link aí, mande para os seus amigos no grupo, no WhatsApp da família, do trabalho, da pelada, da turma do churrasco, da turma da pescaria, me dá aquela força espalhando o nosso trabalho para que possamos conquistar mais inscritos no nosso canal. Então, todos, um grande sábado, um grande jogo. A gente vai voltar logo mais. E fiquem com Deus. No Rio de Janeiro, Wellington Campos. E aí E aí E aí E aí